Música Olá amigos e fãs do Pleno Esportes, está começando mais um programa todinho feito com muito carinho pra você. Vamos ter a volta do Brasileirão com a 27ª rodada, amistosos da seleção brasileira, mundial de vôlei de praia, triatlon, tênis de mesa e UFC. Nosso bate-papo foi com o Luciano Paes e Carol Bichara, fundadores do projeto social Skate para Nós, realizado com jovens e crianças de baixa visão. Vem comigo nessa que o programa está imperdível. Música Quero começar o programa falando desse pequeno prodígio do jiu-jitsu, o Kelvin Fernandes, vice-campeão brasileiro e agora dono do cinturão na sua categoria. Eu tive o prazer de conhecê-lo através de uma matéria que fiz com ele, pois a sua história me chamou a atenção. Ele era um menino hiperativo, agressivo, tinha alguns transtornos e o jiu-jitsu transformou a sua vida e de sua mãe, que diz que seu filho é outro, depois que começou a praticar a arte suave, como é conhecido o jiu-jitsu, ficando mais amável, carinhoso e muito concentrado no que faz. Ele nos mandou um vídeo, solta aí Paulinho. Esse menino vai longe, lembrando que ele só tem 9 anos de idade. Kelvin, parabéns, Rossi. Oh, Brasileirão voltou, Brasileirão voltou. É, depois da paralisação devido à data FIFA, o Brasileirão volta hoje com a 27ª rodada. O líder Botafogo é o primeiro time a entrar em campo e enfrenta o Lanterna América Mineiro, no Independência, casa do adversário, às 20h. O Trimbala da Colina entra em campo também hoje, às 21h30, e joga com o Fortaleza em casa, com o apoio da sua torcida. Precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Amanhã, também conhecido como quinta-feira, é a vez do Flamengo entrar em campo para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, às 19h. O Flamengo terá a estreia do técnico Tite no comando da equipe. Também na quinta-feira, o Tricolor Carioca fecha a rodada para os times do Rio. Joga em casa no Maracanã com o Corinthians, às 21h30. E vamos de seleção brasileira masculina de futebol. Antes, Paulinho, coloca aí uma música do Belo, fazia um favor. O Brasil fez um jogo patético contra a fraca Venezuela, que soube marcar e anular o Brasil. Que nitidamente dependia de jogadas individuais e o egoísmo de alguns jogadores, fizeram com que o time não rendesse nada. Neymar queria levar a partida no grito, reclamando o tempo todo com a arbitragem. O Brasil fez um gol no início do segundo tempo e cedeu o empate com o lindo gol dele. Dele! Solta aí, Paulinho! É belo! Marcou um belíssimo gol e deixou tudo igual. No outro confronto da seleção pelas eliminatórias, o Brasil teve pela frente o Uruguai. E infelizmente sofreu a sua primeira derrota na eliminatória. No vôlei de praia, o sonho do bicampeonato mundial ficou pelo meio do caminho. Vencedoras da última edição da Copa do Mundo de vôlei de praia, disputada no ano passado em Roma, Duda e Ana Patrícia não resistiram às americanas, que venceram a final deste último domingo no México. E conquista a grande vaga para os Estados Unidos no vôlei de praia, nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Já Duda e Ana Patrícia seguem em busca da classificação olímpica, agora via ranking. No triatlon, o brasileiro Miguel Hidalgo é campeão da etapa de Brasília da Copa do Mundo de triatlon. Esse evento marcou a volta do país ao circuito mundial após 17 anos. A competição também valeu pontos para o ranking mundial e classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024. Record de bônus na luta da noite no UFC. Ele pode perder, ganhar ou pode empatar. Só não entrega qualquer luta. O lutador Edson Barbosa é sinônimo de espetáculo dentro do octógono no UFC. Na noite do último sábado, ele entregou mais uma grande luta contra o nigeriano e venceu por decisão unânime dos juízes. Com isso, levou o bônus da noite. É o nono bônus de luta da noite na organização, na carreira. É isso aí, um recorde. O bônus é de 50 mil dólares. Cerca ali de 284 mil reais. Ou seja, fazendo aqui umas continhas rápidas. Eu sou muito bom em matemática. Passa 284 mil vezes 9. O total de 2.556.000 reais que ele já embolsou. Só de bônus. Edson, meu irmão, vou marcar você lá no Instagram. Dá uma olhada no programa. Olha com carinho assim, ó. Faz aquele pix do amor pra gente aí. Filhão, tá sobrando na conta. Valeu? De qualquer forma, meus parabéns. No tênis de mesa, também conhecido como ping-pong, na manhã de sábado, que passou Hugo Calderano, brasileiro quinto do ranking mundial de tênis de mesa, venceu a decisão do WTT em Oman. Esse foi o quinto título no circuito mundial da modalidade. Parabéns. Vamos para o nosso intervalo mais rápido que o VAR. Fique comigo. Um, dois, quarenta e cinco, cento e oitenta e oito, setecentos e trinta e um, três mil novecentos e noventa e nove, quatro mil. Quatro mil e um. Seja no seu celular ou em mais de quatro mil pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto pra cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Estamos de volta e vamos de momento Cicobi Fluminense. Vamos a novas informações e dicas do Cicobi Fluminense, a sua cooperativa de crédito que não para de crescer. Estão adiantados os trabalhos de organização do Repensando-se Cicobi 2024. Trata-se de um grande evento motivacional que teve a primeira edição em 2017. E que objetiva a discussão e elaboração de uma metodologia especial a ser adotada para as metas da cooperativa para o ano que vem. O projeto normalmente apresenta desafios aos participantes nos dias de execução para reflexão e execução de atividades. Para os participantes, diretores, conselheiros e colaboradores, é uma oportunidade para uma nova injeção de ânimo na equipe em discursões quanto ao aprimoramento do trabalho competente já desenvolvido em todas as agências do Cicobi Fluminense no Estado. Reconhecido por pessoas físicas e jurídicas, o Repensando-se Cicobi 2024 vai ser realizado no dia 25 de novembro, das 8 da manhã às 18 horas, na pousada Delícia, na Tapera, em Campos dos Goitacazes. E ainda estão repercutindo as ações desenvolvidas pelo Cicobi Fluminense dentro da Semana do Investidor, que foram um grande sucesso com foco na educação financeira. A gente traz agora um vídeo com algumas dicas básicas da colaboradora voluntária Jade Lopes para dar aquele drible no sufoco financeiro. Solta o vídeo aí, Paulinho! Oi, eu sou a Jade, trabalho no Cicobi Fluminense, sou voluntária do Instituto Cicobi. E hoje estou aqui para dar algumas dicas de como sair do perrengue financeiro. A primeira dica é anote tudo, todas as suas dívidas, a sua vida financeira, as suas contas, tudo. Quem anota, se nota. Depois disso, avalie o que é necessário, essencial, o que é supérfluo. Lembrando sempre que o supérfluo a gente elimina, o necessário a gente reduz, o essencial a gente mantém, mas sempre com consciência, principalmente no consumo, tá? Depois, faça um orçamento realista das suas contas, das suas dívidas, entendendo o que você precisa e quanto você precisa para cada área. Depois, entre em contato para poder fazer uma negociação das suas dívidas para que caiba num valorzinho que você já separou dentro do seu orçamento. Tenha paciência, calma e tudo vai se resolver. E lembre, aprenda com a experiência e não faça mais dívidas, tá bom? Até a próxima! E como você já sabe, sou do Rio, sou Cicobi Fluminense. E vamos de bate-papo! Nós do Pleno Esportes visitamos o projeto social chamado Skate for Us, o Skate para Nós, fundado por Luciano Paz, professor de educação física e Carol Bichara. O projeto já conta com 10 alunos, entre crianças e jovens, com baixa visão. Um dos destaques dessa equipe é o Miguelzinho. Vamos conhecer um pouco mais desse projeto e ver essa turma em ação. Solta aí, Paulinho. Se você é o tipo de pessoa que vive reclamando no primeiro obstáculo que a vida te apresenta, você desiste? Se espelhe nessa rapaziada aqui atrás, que se arrisca em manobras radicais no skate para viver uma vida cheia de emoção e adrenalina, onde a baixa visão é o que menos importa. Vamos juntos conhecer o projeto Skate for Us, Skate para Nós, um projeto social em campo dos oitacazes super legal. É um projeto de inclusão, um projeto de skate adaptado, onde a gente permite que, através do skate, utilizando ele como uma ferramenta, a gente faça a inclusão social, a inclusão dessas crianças, jovens, não só de baixa visão, mas de deficiências múltiplas. É o que o projeto hoje permite. Fazer com que novas pessoas, crianças, jovens, entendam que eles podem tudo. Que, através do skate, seja essa porta de entrada para a inclusão social. A ideia começou no movimento de um evento que a gente trouxe o skatista cego Nando Fernando Araújo para fazer uma apresentação para os alunos do Educandário São José Operário. E aí, a partir da reciprocidade desses alunos com o skate, eu desbloqueei uma coisa de tentar mostrar para eles a autoestima e que eles têm voz na sociedade através do skate. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha o skate aqui, a gente desbloqueia na mente deles a autoestima, o empoderamento. E o Skate for Us trata-se além, vai além do rolê de skate. E todo ser humano gosta de desafio, gosta de ser desafiado. E as valências que vão sendo desenvolvidas durante a prática e o aprendizado do skate, a gente leva isso para a vida. Então, uma criança, uma pessoa que tem baixa visão, conseguir executar ao mínimo que seja dentro de um esporte radical, de alta dificuldade, alto índice de manobras, aí isso faz com que ele ainda cresça mais através de um esporte que é um esporte difícil. Miguelzinho, 7 para 8 anos já participando de competição. Fala para o tio como é que é participar desse projeto super legal. Olha, é muito legal. Eu gosto muito. Para mim, é o meu esporte preferido. Você gosta de fazer essas manobras radicais? Gosto. E como é que foi participar da competição lá e o que você fez? Foi bem legal. Além disso, o skate está me dando equilíbrio. A gente consegue enxergar através de uma criança com baixa visão a dedicação e a vontade de querer aprender e mais ainda, se tornar independente, né? É isso, com certeza. Essa independência, esse empoderamento que o esporte traz para essas pessoas é demais. Eu estou aqui ao lado também do Léo, que é o mais antigo aqui desse projeto do skate. Léo, fala para a gente aí como é que é participar desse projeto, junto com essas criançadas todas aí, um projeto tão importante para a Campos de Goitacazos. Assim, esse projeto está sendo uma grande satisfação, uma grande honra estar participando, porque é possível mostrar para eles que mesmo a gente sendo baixa visão, tendo pouca visão, a gente pode andar em skate de alto nível, no nível quase profissional. E eu espero que mais para frente veja esses meninos aqui também participando do STU, que é o maior campeonato nacional que atualmente eu estou participando. Vou participar agora no dia 26, 27, 28, 29 de janeiro, ou de outubro, aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra, na Praça da Duó. E também você como o mais antigo no projeto, elevar a experiência para essa rapaziada, né? Sim, sim. É o que eu mais desejo, é levar a experiência e mostrar para eles que tudo é possível. Parabéns para você. Obrigado. E eu vou estar no ST1 em novembro, só não sei a data ainda. Aí, está vendo? Miguelzinho, positividade sempre. Eu estou aqui agora na minha lateral esquerda, que é a rapaziada que apoia, que ajuda esse projeto social, os instrutores aqui. Desculpa, o seu nome é? Giz Marlon. Giz Marlon, fala para a gente, cara, doar um pouco do seu tempo para essa rapaziada, mostrando como é que se faz, como é que se pratica o skate. Como é que você se sente? Eu sou muito grato por fazer parte desse projeto, porque além de amar o skate, eu gosto de ver a evolução da nova geração e ver o potencial que eles têm, né? Mesmo com as dificuldades, é muito gratificante. É isso aí. A gente só tem a agradecer e parabenizar você por essa atitude, está apoiando. Eu acho que só vem a enaltecer e agradecer, engrandecer você como ser humano. Lá na ponta, lá é o Darlan, né? Natan. Natan, desculpa, errei o nome de todo mundo, mas está valendo. Natan, participar desse projeto assim, como o seu parceiro aqui, dando instrução para essa criança, mostrando os movimentos que são radicais, né? Mas passando com muita segurança, como é que você se sente? Então, cara, para mim não é muito atípico estar lidando com uma certa delicadeza e paciência com pessoas com dificuldades, porque eu sou técnico de enfermagem. Então, doar o meu tempo é como se fosse uma extensão do meu trabalho, sabe? Eu sou skatista há 22 anos, já tenho a prática de dar, de lecionar o skate para crianças com Luciano, já de longa data. Quando eu recebi o convite da Karol, que é ela que movimenta tudo e coisa e tal, eu fiquei bastante tocado, falei, cara, vale a pena. E, pô, eu costumo falar o que eu falei até com a minha namorada, falei, pô, está acompanhando a evolução dessas pessoas, é como se a gente estivesse vendo o milagre do tempo moderno, sabe? O meu trabalho no Skate for Us, na parte mais de administrar o projeto todo, é fazer esse trabalho na cabeça das mães, né? Antes delas trazerem as crianças para cá, porque existe realmente esse bloqueio. E aí a gente vai falando, não, mas vem um dia só para ver. Aí elas vêm e ficam assim, nossa, meu filho consegue. Então a gente vai impactando, além da criança, a gente impacta a família, amigos e consegue trazer um tratamento igualitário, né? Não é mais aquela coisa de, ah, coitadinho. Eles veem que os filhos, que os amigos são capazes realmente de fazer coisas que eles não fazem, né? O projeto, o principal objetivo dele é esse, né? Através do Skate, mostrar para todo mundo que a pessoa com deficiência, ela é igual. Igual e capaz, e eu vou falar para você em nome do Pleno Esportes e de toda a nossa equipe. Vocês são os gigantes, parabéns pelo projeto. Obrigada, convido todo mundo para vir conhecer. A gente está aqui toda segunda-feira, ou aqui no viaduto, ou lá na pista atrás da rodoviária. Em um desses dois lugares, quem quiser vir conhecer o projeto, apoiar o projeto, estamos aqui de braços abertos, trazer seus filhos atípicos com deficiência. O projeto está aqui de portas abertas para receber todo mundo. É como eu sempre falo, senhoras e senhores, empresários, governantes da nossa cidade, é um projeto social super importante para todas as crianças, para a inclusão de todas as crianças. E é um projeto de uma iniciativa pessoal, de dois amigos, do Luciano e da Carol, que estão aqui colocando crianças para poder fazer um esporte radical sem nenhum apoio. E aí eu gostaria de pedir aos senhores que olhem pelo esporte em campos, olhem pela inclusão social, olhem para essa coisa que é tão importante na vida dessas crianças. Luciano, fala para a gente uma rede social, um telefone, onde alguém, quem queira, um empresário de campos para poder patrocinar, ajudar com o skate, lojas de material esportivo que queira doar um skate para esse projeto tão importante, como é que essa pessoa pode chegar até vocês? Pode procurar através do arroba skate4us, que é skate4us, que é em inglês, a tradução, que é o skate para nós, a gente não fala do skate para todos, é o skate para nós, nós que somos videntes, para eles que são baixa visão e para todos também, né? Então, arroba skate4us. que a felicidade, ela é sentida, e ela não precisa ser vista. E como vocês já sabem, a gente vai para aquele pequeno intervalo mais rápido que o VAR, fique comigo. É isso aí, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, o Pleno Esporte fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem o link do programa, fale do programa com os seus amigos e vamos fazer do Pleno Esporte o seu, o nosso canal de esportes favorito em campos e região. Agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube da Búzios TV e pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia, que faz o Pleno Esporte chegar aos quatro cantos do mundo. Estamos também na Mubi TV, TV a cabo, fibra e stream. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Pleno TV ou pelos canais por assinatura, Ver TV, SF, Net e Net TV. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e ir direto para o canal do YouTube da Pleno TV. Lá você encontra todos os programas do Pleno Esporte. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos, na técnica e edição. Edmilson, meu cinegrafista. Bruno, no suporte. Então vem comigo nessa. Beijo no coração. Música 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 Música